Salve rapaziada, tudo bom com você? É isso, tudo o que queríamos, tudo o que sonhamos para o Quad Mobile, isso é oficial galera. Ah Zica, mas como assim? Eu vou falar porque teve um usuário que perguntou tudo o que a gente sempre teve vontade e as vezes não pergunta para a Activision. O cara falou na cara, falou na lata e a Activision respondeu ele, então isso é muito irado, tudo o que a gente sempre teve vontade de falar, o cara falou e a Activision respondeu. Bora conferir comigo agora gente, que da hora. Bom, vamos lá, primeiro lugar, eu estou aqui no Reddit, oficial, tudo bonitinho, eu vou até subir a matéria para mostrar de quando é, não é nada antigo rapaziada. Tá bem aqui ó, a matéria é do dia 8 de abril, foi de ontem tá, então não é nada muito antigo não, é bem recente aí o post. Agora bora ler isso aqui porque tem bastante coisa tá, vamos lá. Call of Duty Mobile e Equipe Móvel, obrigado por outra atualização da comunidade, aqui vou eu. Aí lá vem né, primeiro porque a China parece estar recebendo muito mais atenção do que o global. Eu sei que o jogo acabou de ser lançado, mas cara, tudo, desde eventos até promoções, são extremamente bem executados, enquanto o global fica com o mesmo repetitivo. Caraca, aí ganhou nosso respeito hein gente. Vamos lá, faz-se alguma ação conserta a arma, que pode ser legal no início, mas todas as temporadas são a mesma coisa. Até mesmo os modos de jogo, parecem extremamente repetitivos neste ponto. Caramba, esse cara merece um Oscar galera, falou que a gente sempre teve vontade. Vamos lá, podemos esperar zumbis para pelo menos S3, ou simplesmente não há data definida para o global ainda. Aí ele enquadrou aí dos zombies né. Essa nova experiência zumbi, que vocês mencionaram na última atualização da comunidade, está relacionada apenas a mudanças que vimos no modo zumbi, presente no teste beta. Ele quer saber galera, se esses zombies que a Activisa falou do global, é o que está tendo no chinês, ou se vai ser diferente no global né. Foi uma pergunta interessante. Vamos lá. Amo a equipe da comunidade que lida com as mídias sociais, mas gostaria de mais transparência dos próprios desenvolvedores se possíveis. Caraca, logo uma patada hein. Vamos lá, podemos também ter mais transparência sobre as supostas discussões que vocês têm feito enquanto decidiam quando ou não os recursos do código chinês se tornariam globais? Está começando a demorar muito para esperar essas discussões para decidir qualquer coisa. Basta ser claro para a sua comunidade. Caramba galera, eu virei fã desse cara. Vamos lá. E isso é tudo. Aprecio muito o esforço de vocês terem feito no jogo. Rapaziada, vamos falar aqui. Primeiro lugar, eu vou ler a resposta da Activision. Mas traga um prêmio para esse mito. Traga um Oscar para esse cara. Ele falou tudo que nós temos vontade. E ainda foi educado. Olha só o cara. Olha o naipe do cara. O cara foi educado jogando na lata tudo o que queria. Sobre evento, sobre estar tudo ruim, sobre a China estar melhor. Meu, esse cara é monstro gente. Mas bora ver a resposta aqui da Activision né. Vamos lá. Ei, perguntas são sempre apreciadas e especialmente de uma forma respeitosa. Como você fez? Ou seja, ele respondeu, ele perguntou, mas foi na educação né gente. Mas que cada foi patada, foi umas patadas bonitas. Vamos lá, Activision. Algumas delas já foram respondidas especificamente na atualização. Mas tentaremos responder e resumir. A China constrói diferenças. Já falamos sobre isso muitas vezes. E como você notou, geralmente temos que ter um pouco vago sobre isso. Pois cabe a nossas equipes de desenvolvimento, algumas das quais são diferentes para cada versão do jogo. Decidir onde e quando coisas se libertam. No entanto, geralmente a maioria das coisas é compartilhada as duas versões. Não devem parecer tão separadas. Como mencionamos acima. Planejamos fazer mais no futuro para lidar melhor com isso e quando os concursos né. Tiverem chegando ao mundo. Então basicamente o que eles querem dizer galera, é que tudo que chega na China, basicamente chega no global. E que não existe essa comparação. Mas aí a gente já discorda e sabe que é mentira. A gente sabe que tem essa diferença sim. Então aí eles meio que tentaram amenizar o fato do chinês aí ter mais valor que o global. Vamos agora dos zombies. Nenhuma notícia sobre a data de lançamento do modo zombies. Mas não. Este não é o mesmo que o modo zumbi visto atualmente no teste beta da China. Isso aqui já falou na cara dos zombies. Ou seja, não vai ser igual o da China. Então quem espera os zombies idênticos da China, não vai ser igual. Activism falou agora, oficialmente, não é igual. Vai ser totalmente diferente. Ah, mas eu estou vendo o gameplay lá da China de como é o passe de batalha chinês dos zombies. Como que é o zombies? Nada disso. Nada disso vai vir para o global. Activism falou agora oficialmente. É totalmente diferente. Então tudo que vocês estão vendo na China do global, rapaziada, esquece. Porque isso aí não vai ser igual no global. Vai ser diferente. O que eu acho, vai ser muito melhor o nosso. É isso que deu a entender. Porque como o nosso é totalmente diferente. A gente espera algo melhor. Então vai ser bem melhor que o da China. Então quando vocês veem o gameplay aí dos zombies. Não fica achando que vai vir assim para o global? Porque eles falaram oficial. Não é igual. E vai ser diferente. Agora, bora ver aqui, gente. Na verdade, não temos certeza do que você está se referindo em relação aos desenvolvedores. Já que nossa equipe da comunidade é a única conta oficial respondendo, postando atualizações e se comunicando para a versão global. No entanto, a Garena e outras versões têm suas próprias equipes sociais e comunitárias, que podem responder em nome dos desenvolvedores também. Combinamos algumas dessas perguntas. Combinamos algumas dessas perguntas, mas espero que isso responda a maioria delas. Obrigado por resolver seu tempo para perguntar em primeiro lugar. Agradecemos o interesse e a paixão. Então vamos ver. Novamente, só um trechinho. Garena e outras versões têm suas próprias equipes sociais e comunitárias, que podem responder em nome dos desenvolvedores também. Basicamente, o que eles querem dizer com isso, rapaziada? Que o global é ali uma equipe que responde. A Garena é outra equipe. Ah, o Quad Mobile chinês. Outra equipe. Então, assim, quando aparece um bug, basicamente o que significa? Que a equipe do global é uma. A da Garena é outra. A da China é outra. É isso que deu a entender. São equipes diferentes. O jogo é o mesmo. Mas como um é focado no global, em vários países, o outro é focado na China, o outro é focado na parte da Garena, na parte da Ásia. Então, são equipes diferentes que lidam com as coisas e respondem também os comentários. Ou seja, por isso que, às vezes, demora um pouco para eles resolverem um bug ou para eles, de repente, responderem a gente. Porque não é a mesma equipe. A equipe do global, eu acho que deve ter um trabalho a mais, né, gente? Afinal, o global é muito mais país atrelado do que as outras versões. Então, basicamente, é isso, gente. A parte dos zombies, é como eu falei. Esqueçam o que vocês estão vendo nos zombies da China, porque vai ser totalmente diferente no global, como eles mesmo responderam. Então, não se baseiem nos zombies da China, porque o nosso vai ser muito melhor. Até porque esse da China aí a gente já teve, né? Basicamente, o que está com eles. Então, o nosso vai ser bem melhor. Também não se baseiem nessa questão de COD Mobile chinês e global, porque a gente viu aí que eles falam que não tem essa diferença, mas a gente sabe que tem. É igual a Land Rover. A Land Rover, né, foi um patrocínio que eles tinham e veio só para a China. A Land Rover não veio no global. A Harley Davidson não vai vir no global. A arma da Harley não vai vir no global. Então, existe essa diferença, né? É igual a questão do KFC, que foi um patrocínio também ali, com recompensa grátis, que só teve na China, não teve no global. Então, galera, infelizmente, eles sempre vão passar o pano, vão falar que todas as versões é igual, mas no fundo a gente sabe que não é. Sabe que eles dão mais valor para aquelas que eles veem ali, que, sei lá, conseguem mais patrocínio, enfim. Deve ter a base deles lá, né, como empresa. Afinal, né, galera, a Activision é uma empresa. E o que eles visam? Visam lucro, visam dinheiro, né? Então, acho que eles veem ali a que está dando mais retorno, sei lá, alguma coisa assim. Então, infelizmente, eu queria dizer que eles vão dar valor para todas as versões. Mas, infelizmente, deu a entender que na cabeça deles está tudo igual, sendo que no fundo vai continuar a mesma coisa, gente. O chinês aí e a Garena levando vantagem. É igual a Garena, né? A Garena, o que a gente vê hoje? A gente vê a Garena aí com vários códigos de resgate. Toda semana tem dois códigos de resgate para a Garena. Global não tem nenhum, né? Teve aquele do aniversário de um milhão lá no YouTube, mas a Garena tem dois, três por semana. No mês deve dar uns quinze, vinte. Ou seja, não dá, né, gente? Infelizmente, o Global eles abandonam e falam que deixa igual. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Ótima tarde para todo mundo. É oficial, está no Reddit. Pode olhar lá. Tamo junto e é nóis. Ou seja, o Zombies vai ser totalmente diferente. O Global aí, infelizmente, é abandonado, mas eles nunca vão admitir. E é isso. Tamo junto e é nóis, galera.